Mas, cara, eu vou falar pra vocês, imagina um bagote que vocês acham. Eu acho que eu mesmo. Eu tô super preparado. E essa é a minha noite com o outro. Vamos botar esse bagote? Bora, bora, bora. Bati um então, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos nessa! Vamos cantar! Ficou mais difícil te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando, só pensando em nós Imagine quando estivemos a sós Entre quatro paredes Que sacia minha sede Dá pra matar, não Não chame a atenção Apenas a intenção de te magoar Não, não tem que assim Não chega perto de mim Sabe como é seu fim Se eu começo a te beijar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Vai me ver quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Vai me ver quando o dia chegar Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tem amor para lhe oferecer Eu sei Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tem amor Vamos cantar junto Vem Tanta coisa pra falar E você não fala Me responda de uma vez Se gostar de mim Se gostar de mim Tem desejo em nosso olhar Faz do teu sorriso Vem ficar junto comigo Pra gente ser feliz Te amo Como nunca Tanta coisa pra falar Se ama pra valer Se ama pra valer Porque você que é pagodeiro Vai cantar com a gente aí Tanta coisa pra falar Tanta coisa pra valer Se gostar de mim Se gostar de mim Tem desejo em nosso olhar Faz do teu sorriso Vem ficar junto comigo Pra gente ser feliz Tanta coisa Tanta coisa pra falar Você não fala E você não fala Se gostar de mim Tem desejo em nosso olhar Mas o teu sorriso Vem ficar junto comigo Pra gente ser feliz Fica Vamos Pode cantar Recita Chame telefone na sua vida Mas eu já ganhei seu coração Fica Toda gostosa E me excita Chame telefone na sua vida Isso Mas eu já ganhei seu coração Vamos cantar Vamos cantar junto Vem comigo aqui O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você nem sabe que eu te desejo E está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Pra quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Isso Vamos lembrar mais uma Vou aproveitar o incêndio então Estou apaixonado Eu deixo você Eu deixo ser seu namorado Quero ficar do teu lado Pra ter seu abraço e seu beijo Pra mim Não me engana Eu sei que você é melhor Meu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Vem pra mim Não faz assim Vem logo o fim Aí Isso Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfrentar Meu paraíso É uma chance Não custa nada Eu quero a paz Meu bem querer Preciso te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor Do seu lugar Meu bem querer Vamos cantar! Preciso te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor Do seu lugar Quando ela souber que eu não tô legal Que eu tô muito mal Eu não tô dormindo, ela vai me procurar Só que eu vou manter minha decisão E essa vez eu não vou escutar o coração Chega de santa e vivendo nesse vai e vem Quando mais precisa de amor ela não tem Seguir vai chorar e implorar o meu perdão Mas eu vou dar mole balançar Ela tem um charme que não dá pra resistir Se eu vou me ar no papo dela eu vou cair Ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não pega se o amor que tem em mim Vou dar um castigo pra ela tudo melhorar Eu tô decidido e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Balançar Se eu vou me ar no papo dela Ela sabe tudo de tocar na emoção Ela não pega se o amor que tem em mim Vou dar um castigo pra ela tudo melhorar Eu tô decidido e não vou me ar no papo dela Eu me ar no papo dela eu vou me ar no papo dela Balança aí Balança, balança Balança, balança Quem ficar parado vai tomar o caligado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lembrar, vamos lembrar Isso Meu coração não aguenta mais Humilhação precisa de paz Não pode ser Não pode ser Eu sem fim Vou pra você Mal pra mim Se o meu amor É maior É maior Não vou ficar É a pior É a pior Balançando Tô de paixão Pra mim não dá mais Recepção Já fico Vou pra trás Quero viver Ser feliz Quero encontrar Diretriz Se o meu amor É maior Não vou ficar É a pior Bateu Eu nem vou Nada a perder Cansei Já foi Não vou sofrer Hora de esquecer Hora de esquecer Bateu Eu nem vou Vamos lá Cansei Já foi Não vou sofrer É a hora Esse é o Robertinho Bateu Falasse aí Uma mão Falasse aí Isso Bateu Boa demais É isso Tá só começando o pagode Vamos cantar Vamos lembrar algumas músicas Que a gente gosta muito Já não vou mais Pedindo só um sorriso pra você Não quero mais Na sua vida Ser só mais de peso Pra você voltar A baixa sofrimento E a gente já não Hora muito tempo Pra ficar Valendo demais A nossa experiência É só botar a mão Na consciência Não tava dando Pra continuar Valeu tudo E nome nessa nossa amizade Temos que ganhar a realidade E o que não é pra ser Deixa pra lá Tá faltando Sentimento Que a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento Que a gente já não rola muito tempo Balança, balança Vai Tá faltando Sentimento Que a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Balançando, balançando, vai Tá faltando Sentimento Que a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo É Lê, 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 lê Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Quanto os amigos em comum Mas nunca vi você sabendo em lugar Só meu domingo Esse domingo foi tão lindo Quando o calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram pra saber pra vencer Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado Ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os patos Melhor tomar cuidado Quem sabe canta aí Vamo Vai lidando porta Que rapidinho vão batendo na sua porta A gente briga de se apego e não se solta Pois não tem volta Pensa na proposta pra não se perder Vai lidando porta Que rapidinho vão batendo na sua bolota A gente briga de se apego e não se solta Pois não tem volta Pensa na proposta Eu fecho com você Lê 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 l Nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de entender Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso sonho é parecido Será que isso é o meu do destino? Pensando bem contigo Até combino como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do teu cheiro Da cor no seu cabelo Só ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que ainda tem seu beijo Agora penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar Balança! Vamos cantar aqui, ó! Quando você vem Pra passar um fim de semana Eu fiz que está tudo bem Mesmo duro com gana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Me exaltando os nossos maços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Meu mar, meu mar Já que tá esse clima de praia Vem baixinho pra mim Vai, 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 vai Brilhando em vida Brilhando em vida Sorrindo ator Só vibrando amor e paz Sinto a noite Sinto a noite Sinto a noite Pensei em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri Sorri Chorei Quando você se foi Chorei Pagó de Vandame Chorei Pagó de Vandame Chorei Agora que voltou Sorri 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 Vamos lá Baby, baby Queria tanto te ver Mas se me liga às vezes Só pra dizer um oi Talvez, quem sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um olé Nas nuvens Te vestir com a luz do sol Te beijar infinito Oh, 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 oh Me procurando Ainda não encontrei Sofro te amando Como sempre te amei Vambora! E o que é que eu faço? Desses sonhos que eu guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Paz que tem minha criatura Balança aí! Vambora! 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 Falo no seu nome toda hora Já virou hoje e não é sempre assim Louco por você Sofro por você E nada de você não dá pra mim Eu falo Falo no seu nome toda hora Falo no seu nome toda hora Já virou hoje e não é sempre assim Vambora! Vambora! Louco por você Sofro por você E nada de você não dá Esse é o momento do nosso caldeirão Quem tá feliz dá um grito aí! Essa é a gravação do Pagode do Adame na praia Clima gostoso Se você está muito feliz Você vai levantar as suas mãozinhas e vai rodar Levanta a mão e vai rodando aí Isso! Vamos cantar! Vamos cantar! Levanta a mão e vai rodando aí Valança! , balança! Levanta a mão e vai rodando aí Só você tem o meu amor Não tem por que motivo Só você sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim Na rota do fim, na contra mão Na contra mão do amor Desconfiança é tão ruim Não é assim que tanto sonho se acabou Na contra mão Na contra mão do amor Agora comigo aqui, ó Bota a mão pra cima e vai girando Girando Boa, boa Eu não vou, eu não vou Me deixar levar Porque se já gostou Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tem outra diretriz É melhor você parar Quero ser feliz É você o meu lugar Balança, balança Vamos lá Balança, balança Solta o corpo Deixa o corpo balançar Isso Vamos lá, vem Quem tá gostando da um gritinho aí, pô Vamos cantar Vamos cantar Sou louco o suficiente Pra apostar na gente Meu jeito louco Pode ser surpreendente Eu sou um louco Mais um louco Consciente Às vezes inconsequente É Eu já tô doente Quem me maltratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar Vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando Imparce Se toca, tá na cara Que eu sou todo seu É nada pra acontecer Mas não aconteceu Você tá adiando A vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente Em suas mãos Sua felicidade É sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Achar fazendo errado Procurando em outra alguém O que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Achar fazendo errado Procurando em outra alguém O que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, já tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga junto, sabe que você é um bom trabalho Tenta ser feliz, já tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Meu amor, não consegui dormir direito Por favor Telefona, telefona Telefona Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Te amo Será que ainda lembro de Mas hoje já não Você partiu sem me dizer Adeus Eu sofro de paixão Sem esse amor na minha vida Não dá pra se esquecer Volta pra mim Meu povo clama por você Meu amor, não consegui dormir Me cria direito Por favor Você quer te levantar pra mim Telefona, telefona Telefona, telefona Telefona E se for pra dizer que acabou Eu já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Te amo Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter sinal feliz Eu já tentei, tentei te esquecer Já tentei, tentei me conformar Eu já procurei e desisti E te encontrar Só não posso mais Eu já tentei, tentei me conformar Eu não sei onde for E eu errei Essa mexe no coração, ó Gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se eu te quero seguir no seu caminho Ver amor no seu olhar No seu olhar É você que eu vejo em tudo que desejo Horizonte nas estrelas, nas andas do mar Moro, peço Da nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só nesse paraíso vai testemunhar Chora, me nota Que Deus uniu, ninguém vai separar Vim amor no seu olhar Vim amor no seu olhar Quando intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vim amor no seu olhar No seu olhar No seu olhar Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Menchindo hoje não dá mais Você sempre tinha de mistério Nunca lembra que eu falo sério Se esconde lá atrás dos meus que faz Eu sou sempre o culpado, culpado, cara sem a chance de me defender Nunca tentou entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me pressionar Vai! Chega a madrugada, telefone toca Mas eu não abro as minhas portas Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei de ele, nem quem é você Eu fico dividido, pois a carne é fraca Quando você pega o coração te paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te pido a Vou resolver se pagar pra ver Sem mudar Chega a madrugada, telefone toca Mas eu não abro as minhas portas Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, nem quem é você Eu fico dividido, pois a carne é fraca Quando você pega o coração te paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te pido a Vou resolver paga pra ver se eu votar Vou resolver paga pra ver se eu votar É ó, essa música aqui é um clássico Que desde criança a gente escuta Exatamente O maior grupo de pagode do mundo Com certeza Chamado Revelação Exato Essa música aqui ó Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Eu tentei pra te conquistar De tudo fiz pra gostar Foi grande a decepção Valeu Mas se a saudade apertar Não vou chorar Mas se o meu prato rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou Eu não vou desanimar Eu vou cantar Vou compor Vou deixar você escravidão Vai Um dia eu vou Encontrar minha vida Isso é na praia Com o pagode do Adão Não parecia Eu já abendoei As maldades que você me fez Adeus, adeus, adeus Adeus, Deus Que pena Nossa noite O dia eu vou Encontrar O dia eu vou Encontrar minha felicidade Eu já abendoei As maldades que você me fez Adeus, querida Até o dia Quem sabe Até Talvez Que pena O nosso amor Te chega Que pena Que pena O nosso amor Te chega Que pena Que pena O nosso amor Te chega Vamos cantar essa aqui Ó Ó Se toda vez que a gente se olhar Oh Pra ter saudade De a recaída De que valeu a gente Separar Oh De que valeu me expulsar Da sua vida Eu sei Eu sei que não devo Mas já vou negar Quando você me liga Vai Arrepi o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável Alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sonho se esconde Quando o som não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez Será que a gente volta de uma vez Será que a gente volta de uma vez Será que a gente fica no talvez No leixo da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez Será que a gente dura mais vez Será que a gente fica no talvez No leixo da vida Ah, caramba Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão Vamos lá, desce aqui 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 Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, vai não Vamos, Robertinho Vamos, Robertinho Essa música aqui É pra você que curte músicas mais antigas Pra você que tá escutando aí em casa Essa machuca de vez o coração Eu tenho certeza que vocês vão ouvir toda hora Não seja deselegante Tentando dar flagrante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com o amor Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Do anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Testando meu corpo Só pra ver se tem Marca de amor no pescoço Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te beijo Desperta um desejo animal Não faz assim Que o ciúme é traço Ele faz o amor Marelo se acabar Não faz assim Que o teu cervego tenha o cheiro E o tempero do teu paladar É tão ruim Pelo ciúme e dúvidos Tanto é vencer Eu tô te perdoado Eu estou de novo Em ter lugar Não seja deselegante Tanto na flagrante No meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda a paixão Um homem comprometido com o amor Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Do anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Prestando meu corpo Só pra mexer Marca de amor no pescoço Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo animal Não faz assim que o ciúme da joelho faz o amor E deixa acabar E deixa acabar Não faz assim que o teu chamego tem o cheiro e o tempero no meu paladar É tão ruim Vendo ciúme doido Seu travesseiro Pra te perdoar Não faz assim que o ciúme da joelho faz o amor Não faz assim que o teu chamego tem o cheiro e o tempero no teu paladar É tão ruim É tão ruim Pelo ciúme doido Seu carvesseiro Pra te perdoar Eu estou de compreter Vamos lá Bom demais! É muito bom lembrar esse negócio Tá calor Calor? Meu Deus do céu Tá gostoso o pagode ou não? Tá bom demais Então a gente pode continuar cantando né? Vamos cantar então? Vamos, vamos continuar cantando Você vai cantar comigo Farid? Agora! Ah, se eu pudesse voltar Valeu! E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me refazer farejo Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Pensei em você e em seu olhar Sem fugir e te levar Só é pra nunca acordar Eu nunca fui te acreditar Mas me perdi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desmaixei em te amar Pra ganhar seu amor Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desmaixei em te amar Me desmaixei Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Seu amor É laia É laia É laia Vamos cantar essa aqui então Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas qual o seu que eu nunca vi Tá rolando no meu coração de graça Esse teu olhar ganha e me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim? Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim? Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar? O que eu vi em você? Não sei, tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Até ver você, meu sorriso se abriu Sonhei mesmo acordado tentando imaginar Tua pele acariciada assim O amor se fez em mim sem mais Por onde andou? Por onde andou? Por que você demorou? Pra aparecer não vou deixar você Nem pensar em dizer que precisa e imponha Mas daqui você não sai, mas daqui você não sai Eu te quero demais Meu coração que plaga não vai se arrepender Eu vou fazer valer Eu te digo, fica comigo Hoje em vez eu voltar a sorrir Sorria! Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Agora quem diz que o amor faz milagres Todo dia me pego te olhando O seu beijo eu fico imaginando Será que é amor? Sei de cor, seus detalhes, seu jeito Teu esmalte, a cor do teu cabelo Será que é amor? Tô me perguntando se é verdade Se eu tenho sentimento Será que essa nossa amizade Já virou paixão Será que ela também sente o mesmo Se sente o gosto do desejo Então não há razão Pra tentar fugir e querer mentir pro coração Vou falar pra ela Que eu só penso nela Vou me declarar em um sentado de velas Sem medo de dizer Que eu quero me entregar pra você Chega de juízo E você vem perto do meu corpo e de um vestido Então vem Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você Eu quero me entregar pra você Chega de juízo E você vem perto do meu corpo e de um vestido Então vem Sem medo de dizer que eu quero me entregar Eu quero me entregar pra você Sonhei contigo Agora eu sei Era você, eu não cheguei Como no velho ditado eu falei Só dei valor quando eu te perdi Vem me perdoar Estou perdido Meu coração Quer se brilhar de tudo que passou Quer mal tratar me fazer sofreror Não deixou pensar em mais nada, não sei Esse amor Pode lucidar Dá um alô, dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Pode lucidar Você sabe onde eu me dá Mas chegou a me faltar Pode lucidar Eu precisei dizer Que a minha vida apagou Sem você Dá um caos Pode lucidar Não dá uma chance pro amor Pode lucidar Você sabe onde eu me dá Mas chegou a me faltar Pode lucidar Eu precisei dizer Que a minha vida apagou Sem você Dá um caos Vamos Vamos Sempre vai embora Sem olhar pra trás Tá batido os cantos O nome não volta E sem ter motivo Põe a culpa em mim Chegou E mais uma vez eu deixo de vir Vai chegar o fixo O meu coração Tão doce e paciente Mãe de saudade Começa a ficar Meu fogo na cerveja Ela se vai A minha paz Saudade do meu sorriso Ele já não Balança Por minha outra boca O gosto da sua Vida sempre vai Pois a vida continua Sigo mentindo pra mim Sigo mentindo pra mim Faço a minha mala Tão uma viagem Comentário foda Bota Nessa carrega Luzes Sexo Festas Jogas E se tu fazer Sem ela nada Boa, boa, boa Não volta aí Não volta aí Quero te ver Não volta aí Não volta aí Amo você Não volta aí Que droga Esse amor É muito difícil pra mim Não volta aí Não volta aí Quero te ver Não volta aí Não volta aí Amo você Não volta aí Quero ver todo mundo Cantando essa música aqui então Não precisa vir perigo nela Não volta aí Amo você Não volta aí Amo você Nada mais Ela só me ligou ontem Pra falar Seu dia dos paz Ela põe meu filho Nesse jogo Tira paz Tira paz Vambora Vambora Essa aqui Mas você tá de mim Ficando com o outro Eu tô com raiva Tô te dando o teu E a gente tá vivendo Nesse pé de guerra Com a ação Da gente Aqui se ferra Vem te fazer Uma proposta boa Você não larga Logo essa pessoa Vem ficar com o grande Amor na sua vida Queridinho Da sua família E a gente não se paga Nunca mais Já são duas e dez Da madrugada E nada de você Telefonar Eu tô vivo a esperar O inesperado O toque que anuncia Tua voz Tua voz Cheia de carinho Louca de saudade Mas não tem surpresa Tá ficando tarde Tudo sobre a mesa A tristeza invade o sol E de repente O meu corpo acende Abra a porta é você Meu amor Fica comigo Porque preciso Do teu amigo Fica Fica por favor Anda Diz que me ama Hoje tem festa Na nossa cama Fica 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 Por favor Fica Fica Comigo O que preciso Do teu amigo Fica 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 Por favor Anda Diz que me ama Que hoje tem festa Fica Fica Viva o nosso amor O nosso amor é tão leve Que nem dá pra sentir Mais forte que isso é a paixão que nos une Não consigo resistir Quando teu corpo me chama eu vou Me leva tudo, não tô nem aí Se pede bis, com certeza eu dou Não dá pra fugir Eu viajei no sabor do teu beijo Até posso imaginar Nosso prazer aumentando o desejo É gostoso te amar Não tenha medo de se entregar O que é meu medo onde está eu não sei Nosso segredo a paixão vai guardar Em algum lugar não sei Já sempre quero estar com você E não quero deixar pra depois Eu sinto em meu peito acender O fogo desse amor de nós dois Me tome todo no seu olhar E dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Esse amor sem fim Essa aqui então, ó Só a boca desmente o que diz seu olhar Olha, olha, desfarço o desejo Se quer me beijar Porque sabe lá do meu querer Pra entender o amor O que fazer Esse meu coração Te encontro perdida Te encontro perdida Desvendo você Você Pego contido Em tanto prazer Porque É se dar Sem se querer Com medo da paixão Posso entender Este meu coração Ei Quase Parado Não sou de entender Se o corpo Arte É Preciso ceder Coisas Que a carne Que esconde A intenção Força Calado Total Proporção Deus Tá difícil Encontrar a resposta Todo alguém Que a gente gosta Sentimento De amar De novo Deus Mas pra ela Que não tem jeito E nós somos Um papo Perfeito Vamos Feitos Um Do outro Deus É Difícil Encontrar a resposta Resposta A gente gosta Sentimento De amar De novo Deus Pra ela Que não tem jeito E nós somos Um papo Perfeito Não Conselho Do outro Quem sabe canta aí Quando acordou Essa ilusão Você ligou Desde o cordão Eu aprendi Eu aprendi A ligação Te escutei Educação Eu não tô se encontra Mas também Não Eu disse Eu disse Eu disse que você ia voltar Vou deixar vocês Vai 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 Será que esqueceu o quanto me fez mal Vem Se virar dá seu jeito pra me esquecer Vai Será que esqueceu o quanto me fez mal Se virar dá seu jeito pra me esquecer E guardecer Eu te amo Eu te amo pra você Quando acordou Essa ilusão Você amou Desde o meu pão Eu adensi A ligação Te escutei Eu te escutei Educação Eu não tô se encontra Eu não tô se encontra Mas também Eu disse que você ia voltar Eu disse que você Eu vou deixar vocês Bem alto e bem forte Vai Vai Será que esqueceu o quanto me fez mal Se virar do negócio Isso Se virar dá seu jeito pra me esquecer Vai Vai Eu te amo pra você Será que esqueceu o quanto me fez mal Já virou do negócio pra me esquecer Se virar dá seu jeito pra me esquecer Igualmente eu te amo pra você Quando acordou Essa ilusão Essa ilusão Pode ser Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestido desse amor Vamos Só gravei esse áudio e te ver É saber que ainda penso em nós Perdoe o que escreva minha voz Vai Eu nem sei como tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra valer em mim Escuta até o fim Escuta até o fim Desculpa aí Eu quero que o lógico está no pecado Talvez eu consigo resumir Tchau, tchau Só em ver você abrindo a porta Vou mandando um anjo de volta Eu queria ouvir sua voz Legal, clute Ei Só em ver você abrindo a porta Vou mandando um anjo de volta Eu queria ouvir sua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar, dormi com Deus, amor Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar, dormi com Deus, amor Prepare o coração Prepare o coração Sedução Pode fazer O coração Pode despertar uma ilusão Tinha que fazer sofrer Entreguei Confiei no seu amor Tudo que me mediquei Você nem ligou Se reduziu Mais do que chegou Nunca me levou a ser Então eu resolvi Te esquecer Te esquecer Mas depois Algo deixou Me encerra Uma lágrima caiu De seus olhos Me olha nos olhos Vamos cantar Vem forte Me olha nos olhos Me olha nos olhos Me olha nos olhos Chua o coração Chua o coração Me olha nos olhos Me olha nos olhos Me olha nos olhos Chua o coração Tá querendo falar Me olha nos olhos E diz Chua o coração Tá querendo falar Me olha nos olhos E diz Um beijo Ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora Tente na cabeça Que a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia Foi bem esperado Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinando Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei No rádio Escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Ah, lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei No rádio Escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Do que por você Já passei Fecha a porta E deita no meu colo Nosso amor é mais seguro Que no nosso mundo Nós dois construímos Um castelo Onde tudo é belo Bem maior que tudo Tanto a gente Pra julgar a gente Pra nos abalar Não foi suficiente Ninguém vai dizer Que é certo ou errado Vai destruir o nosso amoblidado Se o vendaval Chegar Você me ajuda A superar Seus raços Encontrei O meu melhor lugar Vou duvidar Do amor Estamos entre o mal e o bem Não precisamos Dar opinião De ninguém Vamos lá Vamos lá Não, não chega a pé Vai destruir o nosso amoblidado 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 O meu melhor lugar Vou duvidar Vou duvidar Então vale o bem Não precisamos da opinião de ninguém Vamos lá, vamos lá Não, não chega perto Que o enfraqueço vem com a razão É, tô inseguro De ver das filhos pro coração Vamos cantar, vai Desaparece, me esquece, não volte atrás Eu não aguento uma gota mais E só abusar do meu coração Já é vantagem de ver solidão Porque ele tem cura Só vem enlouquecer Ninguém merece o mal que me faz Não ouvi te dizer nunca mais Essa música você ouviu quantas vezes? Teve um dia na minha casa que eu ouvi 72 vezes Essa música tomando a cerveja Então você que tem coração fraco, por favor Se prepara aí, tá? Essa aqui então, ó Você foi mais que o simples de um mancho Uma louca paixão Que passou como vento causando tormento no meu coração Uma coisa louca Temporão de desejos Uma noite de prazer Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu A mente aquece, o meu corpo incendeia Chega até ouvir Sua voz Sussurrar Sussurrar Me pedindo amor Diz pra mim Diz pra mim Que a nossa casa foi demais Que tudo que aconteceu Te deixar feliz com eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser cozinho teu Te deixar feliz com eu Diz pra mim Que a nossa casa foi demais Que a nossa casa foi demais Que tudo que aconteceu Te deixar feliz Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser cozinho teu Te deixar feliz Vou cantar essa aqui, ó Aonde quer chegar com isso O nosso amor correndo riscos E você entra nessa De dizer que tanto faz Do que adianta eu dizer que estou errado Se isso já é fato consumado E se você não vai olhar pra trás Balança! É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil Agora é muito fácil Vem pra trás de mim Apontar um fio de efeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil De comprar de mim Agora é muito fácil A vida é muito perfeito Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Quem tá feliz Dá um grito aí, pô Tá maluco? Esquece O evento dessa música é facinho Vocês vão cantar junto comigo aqui Nada apague em mim Sua lembrança Meu coração pra sempre vai ser teu Dói demais te ver De aliança O nome de outro alguém Que não o meu O nome dessa música é nada apaga E vocês vão cantar ela agora com a gente Vamos nessa! É, falta coragem pra mexer Foi covardia não tentar O nosso passado Virou um segredo Me lembro Bem que você me avisou Pra não deixar passar E agora estou Aqui sofrendo Sem você Nada apague em mim Nada apaga em mim Sua lembrança Vamos cantar Meu coração pra sempre vai ser teu Dói demais te ver Dói demais te ver Se aliança Nosso passado Nosso passado Nosso passado Me lembrou Me lembrou Me lembrou Bem que você me avisou Pra não deixou Pra não deixar passar Com o nome de outro alguém Com o nome de outro alguém Que não o meu E não o meu E não o meu E não o meu Você está chamando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que Deixei acontecer E isso tudo me afavora Você não tem culpa De eu estar sofrendo Se fantasiei de ver Nessa história Você tem namorado Ele é um safado É mais, é muito mais Abre a boca e cante É mais difícil É mais difícil Todo mundo já passou por isso Eu quero ver o áudio de campuíns Cante Mas também pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto É o tanto que é Isso Eu deixo dentro do seu lado Pagode do Adão Eu me apaixonei Quando eu sou errada Ninguém sabe o quanto Que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele Do seu lado Nosso vereador Oliveira Fica comigo Fica comigo Vou deixar você Vai E deixa o menos te tocar Entenda que ao meu lado É o seu lugar Ninguém sabe o quanto Eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele Do seu lado Pode ser o que estou Quem sabe o quanto Eu estou sofrendo Capaz Que eu vejo ele Do seu lado Ninguém sabe o quanto Eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele Do seu lado Quem sabe canta essa música aqui Essa música aqui, ó De manhã Sem te ver Sinto vazio em mim Por favor me diz Onde está você Não tem explicação Vai Viver longe de alguém Que é meu céu de estrelas E nunca pensei Viver apaixonado assim Respo na solidão Eu não aguento mais Vai balançando aí Dança Vai Vai Nada vai Separar você De mim Não tem explicação Quem sabe canta Eu sei Tudo vai mudar Quando eu Se encontrar Meu coração Tem um fogo pra sentir O teu amor O meu amor O nosso amor Em mim Nada vai Separar você De mim Não vou Resistir Não vou Nada Nada vai Separar você De mim Não vou Resistir Essa aqui Geral Vai cantar junto Tá Aqui ó Para de dizer Que você vem pra longe Se eu ainda vivo No seu coração Para de fingir Se o olhar não vende Dá pra ver nos olhos Sua intenção Sei que quero ver O meu amor Quer se entregar Mas esse mundo é louco Quem me queima Sabe amar Eu não quero te iludir Só quero te mostrar Vai lançando E por lado E por outro Vai Então para de ver Se enganar Então para de ver Se enganar Só uma chance Só uma chance Só uma chance Vem Dá uma chance Pra mim Sei que você Pra mim Sei que quer sentir O meu sabor Para de brincar Com o nosso amor Para de brincar Com o nosso amor Vai faria aí sim E exclui seu celular E esqueci da sua roa Quando eu fui ver O paletro de você Por alguém Com o meu amor Sei que isso vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Balança Balança Você sabe bem Que eu não tô Bem Quem ficou vazando Vai, 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 vai passar Eu apresento a vocês O melhor do mundo Lucas Faria Quantas vezes eu tentei Virando nada Por duas coisas Só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz Eu não quero ser refém Nas suas memórias Chega dia a dia Não tem mais solução Não, 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 não Não faço deixar alguém Vamos, vamos Vamos, vamos Para de brincar Com o nosso amor Toma, 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 toma Toma, toma Com o nosso amor Para de brincar Com o nosso amor Eu apresento a vocês O pavadeiro perfeito Você não tá me, amor Você simplesmente usou Chama ele, chama ele, chama ele Você não tá me, amor E você só me usou E me abusou Você não tá me, amor Você simplesmente usou E me abusou Você não tá me, amor Balança Eu só quero por seu bem Nunca mais ligar Se fazer a pessoa mais feliz na vida E com mais de quem me relacionar Foi você É meu ponto final Eu já quero por seu bem Toma, 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 toma Balança Se fazer a pessoa mais feliz na vida E com mais de quem me relacionar Foi você Eu gosto de você Você gostou de mim 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 A gente não pode continuar Assim se não Balança Eu só quero por seu bem Nunca mais ligar Te fazer a pessoa mais feliz na vida E com mais de quem me relacionar Foi você É meu ponto final Eu só quero por seu bem Nunca mais ligar Te fazer a pessoa mais feliz na vida E com mais de quem me relacionar Foi você Um negocinho diferente que eu amo Nessa situação Não consegui dormir Gata, eu senti sua falta Não vou negar Andei na contra mão Você cuidou de mim Agora estou de volta E a sensação de sair em casa Com vinho Com essa piada Sexo bom Com amor envolvido Busco um copo d'água Com uma nova fase da vida Não dá tempo Tente arrumar briga E pela luz que me ilumina Eu amo essas crianças Eu amo essa bandida Festa, festa, festa Não fudeu sempre Você não gosta De ficar sozinha Festa, festa, festa Profundo eu sei que você não gosta É de ficar sozinha Festa Festa, 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 festa Te arrepia Sobe a montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena Diga quando você vai Graças a Deus Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste Você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não pensura O bem que você me faz Se gana Você me olha Só me pede que eu assumir o controle do game Me chama pelo nome Prestes a chegá-la Sempre tem fome Tenta acompanhar Na investigância Tivo paciência Tanto é dois dias Na ciência Pode explicar Oh, morena Vem como um homem Vem pelo levá-la O mestre-sala Dentro do opala Azul Te exibir de norte a sul Me deixa a senha Faz de haja Te arrepia Sobe a montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa a senha Te faz de haja Te arrepia Sobe a montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa a senha Bom demais Pra você Pra você Tá maluco? Esqueça tudo Foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Pego feliz em saber Que fiz pela música Faço um favor Respeito depois de chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente em toda essa história Nós somos do tempo do samba sem grana sem glória Não se discute talento Em seu argumento me faça um favor Respeito que foi de chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem A gente espera sem a ninguém E tentando no peito certo O preconceito que muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Que o samba não é nossa raiz Tá chovendo de gente Que fala de samba e não sabe o que diz Com a guardia do Adame Por isso, vê lá onde pisa Respeito a camisa que a gente suou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou E quando chegar no T.E. Procure primeiro saber quem eu sou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou Com a guardia do Adame Por isso, vê lá onde pisa Respeito a camisa que a gente suou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou E quando chegar no T.E. Procure primeiro saber quem eu sou Esse piso que pôde chegar, mas a gente chegou Vamos lá, vamos lá Esse samba é pra gente da gente Viva a pegar no batente O sol costumou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo nega a sua medalha Porque nunca foge da batalha Essa gente da gente não dá falta Porque não tem falta de nada Essa gente é na gente que quer Legitude é a lição de viver Jumento de Deus, gado é pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ver as anais Essa gente é a gente que quer Legitude é a lição Jumento de Deus, gado é pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz Aqui ó Quando viu a morena Sampa Ficou doido, maluco, cabelo Antes mesmo de averiguar Se ela tinha compromisso E foi aí que babou Que ela tinha um amor Que era um grande quebrador Da favela do Monquiço Camara pra se acabar Apostou com os amigos Que formava na maior E formou um revoliço Lutador de capoeira De jiu-jitsu sacudou Tinha grandes influências Mas de nada adiantou Camara chamou pra brincar Mas não tinha pra puxar Quebrador puxou e fez Camara chamou pra brincar Balançando, balançando, balançando Balançando, balançando Ó, essa aqui Eu quero ver todo mundo sambando, tá? E lá, 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 lá E lá, 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 lá Que grande festa, grande festa No barraco do negro João Bandeu de cavaco e viola Sob a luz do lapião Grande festa No barraco do negro João Bandeu de cavaco e viola Sob a luz do lapião Dona Maria chorava Para o bebê que nascia Aquela gente cantava Mesmo a pouco leite a pouco pão Aquele bebê foi crescendo Nas barreiras desse mundo Fascinado com pandeiro Cava aqui em violão Com suaves sintonias No piora do padrão Aquele neguinho cantava Descalço na rua e o leu Nasce o violão, o Beethoven, o champan Foi o bebê ferido noel Foi assim se transformar O singelo Aquele neguinho, aquele neguinho cantava Descalço na rua e o leu Assoviando, o Beethoven, o Chopin Foi assim se transformar No barraco, na favela Esquecendo o desamor Escrevendo a luz de velas Mais uma canção de amor Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança Vá, vá!